Caso as colunas em branco, na tabela abaixo, sejam corretamente preenchidas, a última coluna dessa tabela corresponderá à expressão. Que expressão? Essa daqui, ó. P e não Q, ou Q então P. Tá falando que é isso. Então, o que a gente vai ter que fazer, galera? Vai ter que ir resolvendo. Ele já falou um a um, né? Então, vem comigo. Esse símbolo é a negação, tá? E o que a negação faz? Ela muda o valor. Então, vem cá. Primeira coisa que você vai fazer, começa aqui na humildade. Não Q, né? Você muda o valor do Q. Vai ficar V, vai ficar F, V, F, V. Tudo bem? Agora, ele já dá na ordem. Você vai fazer P e não Q, ou seja, esse símbolo é o E. A tabuada do E diz que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tá legal? O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, vamos lá. Você vai olhar para essas duas, para o P e para o Q. Renato, para o não Q, né? Perdão. Você vai olhar para o P e para o não Q. Renato, como é que eu sei que eu tenho que olhar para o P e não Q? Esconde do meio. Sobra o P e não Q. Então, vamos lá. Tem tudo V na primeira linha? Não. Então, aqui é falso. Tem tudo V na segunda linha? Tem. Tem tudo V? Não. Tem tudo V? Não. É falso. Show de bola? Agora, eu vou fazer Q, então, P. Show de bola? Como é que é Q, então, P? Galera, Q, então, P você tem que tomar muito cuidado, porque você deve olhar daqui para cá. Se você não estiver seguro, você traz para cá o Q. Quem é Q? V, F, V, F. Tudo bem? Traz para cá e fica no meio, né? Quem é P? V, V, F, F. Aí, fica mais fácil para você olhar, tá? O resultado vai dar aqui de vermelho. Ok? Se, então, como é que é a tabuada? Vera Ficha é falsa. Tem a Vera Ficha na primeira? Não. Então, essa é verdade. Tem a Vera Ficha aqui? Não. Verdade. Tem a Vera Ficha? Tem. Então, é falsa. Tem a Vera Ficha? Não. Verdade. Show de bola? Agora, os resultados você pode até trazer para cá, ó. Aqui fica F, V, F, F. E aqui fica V, V, F, V. Tudo bem? O resultado vai ser o O aqui, né? Olhando linha por linha. Show de bola? E aí, tem que dar igual a isso. Vamos lá? Como é que é a tabuada do O? Tudo falso, dá falso. Primeira linha tem tudo falso? Não. Verdadeiro. Bateu. Segunda linha tem tudo falso? Não. Verdadeiro. Bateu. Terceira linha tem tudo falso? Tem. É falso. Quarta linha tem tudo falso? Não. Verdadeiro. Deu certinho, não deu? Deu. Então, o item está certo. Show de bola.